Vamos chegar assim Próxima canção, uma canção muito bonita Canção que marca a volta do grupo Exalta a Samba Título Pé na Porta Vamos lá Era só momento Noite de aventura Ao pedir desejo A gente acabou se envolvendo Tanta coisa em risco Nossos compromisos Mas o amor chegou com o pé na porta Lembrando tantas coisas Sentia a falta de estar com você Eu já perdi as contas Quantas vezes fiz amor Tentando te esquecer Sabe aquela vontade Quando te invade Tira o controle Vira obsessão Quando o medo foge A gente tem vontade De jogar tudo pro alto Pelo coração E diz que também se sente assim Que arriscaria tudo pra viver por mim Ei, 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 ei Narunaru, narunaru, naru Ei, 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 ei Valeu!